Já triste rapaziada, já triste E aqui na moral eu dou uma aquecida Ó Quebrei o eixo de novo Ainda bem Que eu fui uma pessoa prevenida E aí quando eu comprei um Eu comprei outro também Então a gente tem como consertar Mas vai ser a ultima vez né, eu preciso de um outro eixo Pra ficar de reserva E também comprar um parafuso maior Que de repente mandar fazer um de titano Porque Pelo fato da gente ter feito um gambiarra aqui Pra Pra usar cubo de MX Na mountain bike o parafuso pega muito pouco aqui no eixo E aí eu preciso realmente um parafuso maior Senão eu vou ficar quebrando o eixo eternamente Então preciso fazer mais esse investimento aí Mas por enquanto O que tem né, vamos trocar o eixo Aqui ó Olha lá o eixo aqui dentro do cubo Vão meu filho Olha aí Foi quase viu Você não sai não Olha aqui Sacanagem Tá vendo Eu preciso de um parafuso maior A única coisa que pega lá Precisaria ficar assim ó Só que ele fica muito curtinho Fica exatamente aqui ó Aí não dá Qualquer tipo de alavanca quebra o eixo Ó Ó Ó Preciso botar no quadro Preciso botar no quadro Poiar aqui ó Tipo assim ó Fechar Consegui 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 tirar com a mão É Nada de um pouquinho de força Nada de um pouquinho de força eu não faço Agora a gente tira o fogo E agora? Não quer sair Não quer sair Parada aqui Ai Peraí Muita calma nessa hora Saiu as molas Saiu os negócios Tá tudo aqui Tá tudo aqui Pronto Vai voar não velho Ai filha Vai voar não velho Pessoal falso Eu tô aí no meu susto mano Eu fui muito pra caraca Digo dar uma retona desse mesmo assim Pelo pra caraca Que lindo Isso aqui é o lado do cofre Aqui é o lado do cobre É assim mesmo, né? É, é, né? Tem que ir ao lado fogo. É. Agora, o colamento do outro lado. Essa aqui é a parte chata. Tem que ir. Faltou uma coragem. Agora? Agora que eu vi. Tá aqui, mano. É realmente melhor. Pronto. O material feito. Tá feito. Mas eu preciso trocar esse bagulho urgente. Esse parafuso aqui. Eu preciso de um parafuso desse aqui grande, assim, ó. Até aqui. Caralho, que merda, cara. Os caras vão quebrar. Ah, não, confia. Como é que eu vou confiar, mano? Você confiaria? Não pega nada aqui. E esse cara aqui pagou 10 mil reais no eixo. E quebrou. E quebrou. Agora ele tá arrependido. Deixe aí no comentário. Deixe aí o que que faz. Deixa eu jogar meu eixo na pista de patins aqui. Se amanhecer e estiver aqui, é porque o hospedeiro tá enrolando. E a prefeitura pagou 520 mil reais pra colocar um chão. Pagou 10 mil reais pra colocar essa placa aí, ó. Veio e perdeu com a maquininha. Pensei em 10 minutos. Ai, meu Deus. E a prefeitura? Que pagou 10 mil reais. Essa parte é chatinha, mano, de botar a roda no lugar certo. Bom que eu tinha um extra, né? Pô, precisava. E eu vou ter que comprar mais um. Porque se eu não... Enquanto eu não... Eu já vou providenciar o parafuso, né? Mas eu vou precisar... Pra, sei lá, né? Vai que dá mesmo. É sempre bom ter. Pra essas horas aqui. Senão eu ia ter que ficar mais uma semana e pouco sem... Sem andar de bike. E se chegasse, né? Se tivesse porque eu fiz o eixo de alumínio... Aí ele acaba sendo um pouco mais fraco do que o de cromo ali mesmo. É, né? Show! Tá nova de novo. É isso, rapaziada. Não foi tão rápido a troca de um eixo. Caralho, mano. Você pode... Fazer aqueles vídeos motivacionais. É, faz? Nunca foi. Tem que fazer, mano. Essas formas não tem não. Não tem que fazer. Vai, vai. Caralho, velho. Ai, ai, que... Eu me enrogo que foi. É, faz? 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 Que bosta! Vou encaixar os pedaques. Encaixar sim, Vitor. Vou subir aqui, mas não, Vitor. Tá ligado? Assim é maneiro. Vai ter que lutar de... Fake, lutar de fake. Se encaixar eu vou tentar. Tô nunca puxado. Tô prendendo uma nobra aqui ao vivo. Nunca mandei essa, vai tentar prendendo. Nunca fiz nem tentei. Vamos lá, agora vou acertar. Ai! Caralho! Caralho! O pé de trás, pô. O pé de trás é mais próximo da borda. Agora tô com a cara cheia de graça. Agora tô com a cara cheia de graça. Tipo assim, quando você tá normal, Na base normal, vai. Agora com o pedal pra baixo, Porque o peso aí não ia agarrar. Cai pra trás. É porque tipo, quando você cai normal de rock'n'roll, É só pular pra trás. Quando você tá com o pé ali, Parece que o pé vai ficar, mano. E aí vai dar ruim. Mas de repente, Tem questão de coragem. Um... Um... Agora é só voltar Tem que ter coragem de voltar Meu Deus O pessoal está pulando o vídeo A monetização Caralho, eu não consigo pular, mané Comercial agora Cara, isso é difícil Tô com medo de não conseguir voltar, mano Tá ligando? Ah, mano, tenta uma pra cair mesmo Pô, mas aí eu vou voltar de porra, de costa, mano Não, querendo sair Só que assim, já meio fora da baixa Não dá, não dá, tem que ser pra roubar ou não vai Meu Deus Ai Ai Será que dá? Volta aqui, mano Dá um pulinho Tentei voltar pra ter o tempo Vou deixar aí É porque também, ó É porque tem um chave no bolso Meu medo é Eu tá na base aqui O meu pedal de traitar em cima do negócio E aí eu não ter força suficiente Pra eu puxar tudo E a minha roda da frente passar do corpo Se não passar Aí eu corro de voltar pra trás, tá ligado? Esse que é meu medo O pedal eu sei que passa, o problema é o roda da frente Eu não consigo tanto impulso quanto Com as duas rodas no chão, tá ligado? Meu pedal tá travado no corpo Aí eu fico com medo, não tenho tanto impulso O medo limita demais O medo limita demais De repente um dia eu consigo Não se inscreva no canal É, não se inscreva no canal Eu tô um bosta pra você Me siga aqui nos comentários Me dê motivações nos comentários Faça bastante bullying pra amanhã eu chegar e assustar É a boa Estamos em 4% rapaziada É o que deu pra fazer Né? Tamo junto rapaziada É nóis